. 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 É o amiguinho do Aço Bruto, chega-lí Locomotiva, locomotiva, já está Estão a tiros e todo, mano, que pegou, velho Chega, meu amiguinho Ganhame, meu bruto, o moço Ganhame, meu bruto, é do alto apertungo, chega-lhe, Zé Tchau, mano Obrigado. 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 Chau, ganda cabalada, moço. Amiguinho, na ganda máquina amiguinho. Chau, mano. O que é que é a máquina amiguinho, a ponta que é de borla amiguinho, a ganda bruto, Aça e a Gonçalo, vem a carinha, levanta mortes amiguinhos, chega-lhe, a ganda máquina o M&M é uma máquina não monta amiguinhos, anda bruto, e vem ali outra máquina agora, chega-lhe. E aí, vem ali outra máquina, chega-lhe, vem ali outra máquina, chega-lhe, vem ali outra máquina, Chega, amiguinho, calma lá! Faz a porta aberta, não pode dar muito. Chega, amiguinho! Puxa, Zé! Agora fechou a porta, pode dar um bocado? É, vamos lá! Puxa, 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 puxa! Puxa, puxa! Puxa, puxa, puxa! 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 Puxa, puxa, puxa! Puxa, puxa, puxa! Puxa, puxa! Puxa, 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 puxa! Puxa, puxa, puxa! Puxa, 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 puxa! Puxa, puxa, puxa! Puxa, puxa! Puxa, puxa! Puxa, puxa, puxa! Puxa, puxa! Puxa, puxa!